Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Eu tenho uma locadora aqui na Avenida Getúlio Vargas há 10 anos e estou tendo uns problemas muito sérios com a falta de segurança. São muitos assaltos, inclusive roubaram uma moto aqui da porta da locadora, sabe? Eu acho que eles vieram me assaltar porque eles disseram não, hoje não, na porta da locadora, né? E o Ramon Schmidt estava aqui dentro, ele saiu ali e voltou e eles pegaram a moto dele e levou. Aí levaram e eu passo assim, tenho muita dificuldade no meu trabalho, inclusive acho que eu vou terminar fechando a locadora. E também falta de iluminação aqui na rua. Eu moro numa esquina e os postos são todos sem lâmpada. Eu pago a iluminação pública na conta da CE e não tem iluminação pública. Inclusive eu vou ligar para a prefeitura e também vou lá na CE e vou exigir que eles tirem da minha conta aquela luz, aquela taxa. Porque eu não tenho iluminação pública, fico no escuro aqui trabalhando de noite, locadora trabalha à noite, né? E não tem iluminação. E a senhora já fez alguma reclamação na prefeitura? O meu filho já fez, eu vou lá fazer também. E o que eles disseram para o seu filho? Eles só dizem que o Rodrigo agora mesmo, eu fui sair com ele e disse, mãe, eu já reclamei. Mas não adianta, né? Eu também vou reclamar. Mas eu vou exigir que eles tirem da minha conta. Sabe? Vou na delegacia, vou registrar uma ocorrência. Eu já tenho testemunhas aqui, já consegui uns quantos testemunhas. Eu acho que eu estou sempre no escuro. Quem tem que pagar a iluminação pública da cidade, pelo menos alguma coisa fazer para a população e a prefeitura. É o prefeito da cidade. Não é a gente que tem que pagar a iluminação pública. Porque para nós não sobra nada. Tu tem que pagar a lixa da sacolinha, tu tem que pagar a lixa das árvores, tu tem que limpar a tua calçada, tu tem que pagar a iluminação pública. E não tem iluminação pública. Eu não tenho.